Sejam todos muito bem vindos e como vão vocês, eu sou o Lucanidos e estamos de volta ao Portal, onde as coisas estão a ficar um bocado pretas. Já tivemos de lutar contra androides militares e tivemos de eutanizar um cubo, aparentemente. Então... Eu não gostei dessa parte. Vai haver bolo. Está bem. Vejo o bolo aqui, mas ainda não é na Cámara 18. Ops. Aparentemente vamos ser cozinhados. É aqui. Estás-me a ver? Eu sei que estás-me a ver. Cámara secreta. Estou a ouvir o rádio. Estou a ouvir o rádio. Oh não! Estarguei o rádio. Ficou encravado na... Uma plataforma... Ah não! Está preso no chão. Uh! Bip! Estás-te a ver. Não nunca apostar agora. What? Ah! Não nunca apostar agora. A coragem não é a ausência de medo. A coragem não é a ausência de medo. Mas por acaso é uma boa frase. A pessoa pode ser corajosa. Estar a fazer um ato corajoso. Mas... Estar numa situação que ainda pode sentir medo mesmo assim. Mas... Vai em frente. Quero rádio! Ah yes! Ok. Vamos ver o que é que temos para aqui. Ops. 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 Parece que não. Oh! Há ácido aqui em baixo. Ok. Ok. Acho que estou preso. Um sentido de orientação. Ah! Está aqui. Ops. Sorry. Sério rádio. Eu até concedi. Eu não estou a fazer de propósito. Acho que ficar aqui é dar música. Tocar uma cover disto. Só a música do rádio. Yep. Isso não convinha. Pumba. Não. Vamos abrir esse altar. Ok. Bora! Morri. Fui parvo. Espera lá. Ok. Ácido. Espera. Tem que sair no meio. Será? Ok. Ok. Este está a ficar mais complicado. Menino ácido. Ouch. Pronto. Vamos abrir. Muito bem Tem que ser aqui E aqui Não, não Ok, não? Ok, mas só para que elas iam Estavam viradas para cá Estão relativamente seguros aqui Aqui Um botão em cima Doin, doin, doin Ok, está para vir para aqui Espera lá Tem um portal aberto aqui Idiota Espera lá, isso que eu vi Vai, dispara por aí Ok Ok, boa Ainda mexes Espera, aqui é que Ah, é só para ali Boing Wow Acho que vou ser para esta É a linha que está em cima No, não É a linha que está em cima Entender Não Não É a linha que está em cima É a linha que está em cima É a linha que está em cima Não consegue acertar. Consegue sim. Só falta uma. Ok, agora já deve dar para... Deixa eu ver. Já tem que ser com timing. Estou a fazer isto mal. Tenho que primeiro lançá-la. E agora? Exato. Após isto a funcionar. E agora? Aqui já percebi. Eu lembro-me deste. Aqui. Não largues este cubo. Agora... Ok. Tem que ir outra vez para ali. É isso. O que é que é seguro? Vamos lá. Ok. Esta foi... Um bocado... Ainda não acabou. Ainda não acabou. O que é que é? O que é que é? Pois é. Neste momento... Pronto. Acho que ela não vai achar muita piada. Mas... Oh! Oh! Ok. Oh não! Eu lembro-me deste. Eu lembro-me deste sim senhor. E por uma boa razão. Porque este era terrível. Ok. Era. Ok. Entro para aqui e saio. Laranja. Azul. Azul. Laranja. Ok. É isso. É isso. Tem que inverter. Olha para baixo. Olha para baixo. Oh! Não. Já falhei. Bop. Entrar ali. Então. Azul. Laranja. Tem que disparar logo. Laranja. Ok. Azul. Enganado. Estou olhando para o lado errado. Laranja. Ok. Laranja. Azul. 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 Ah. Laranja. Ah. Não sei para onde é que é. Não vi o outro. Deixa manter. Ah. Não mudes. Não mudes. Azul. Aqui. Ah. 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 Não. Não. Vocês não têm isso. Não está cá ninguém. Não há pessoas aqui. Estou a ver este. Este é roubo maluca. Ok. Não sei. Mas eu lembro-me completamente da primeira vez que cheguei ali. Tanta vez que eu caí naquela assa. Mas me esqueci. E estamos na... Cámara 19. Bem-vindo ao final teste. Quando você está terminado, você vai descargar o dispositivo na equipamento de recuperação de equipamento. Regulações de centro-regulações necessitam que duas mãos sejam feitas antes de qualquer cacau... Ah. Cacau. Oh, meu Deus. Estou tão píso lá, velho. Oh. Ah, ok. Oh. Espera. Não vai sem mim. Oh. Vou baixar aqui. Certo. Exato. Oh. 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 Espera. Espera. Exato. Estou tirando ali a cama. Ouça. Ouça, é? Não! Ouça, não. Ouça. Ok. Ok. Agora essa parte sul... Gratulado pela testa... Todas as tecnologias explodións de Onilda falham de Nação, incluso a 4000C. 3º Kelvin. Seja bem assustado que não há chance de uma malfunção perfeita de equipamento antes da sua vitória. Obrigado por participar nesta atividade de computadoras de computadoras. Tchau. Não estáis aqui em tudo por isso. Ok, se calhar... Ok, vá para isso. Estamos a queimar já. Por favor da sua tremenda sucesso. Claro, claro. Coloque o dispositivo na terra. Lire no estômago com as suas mãos. Não. Um associação de partida chegará em breve para coletá-lo para a sua partida. Não faça mais atentos de deixar a área de testes. Assume que a partida escorte é a posição de submissão ou você vai perder a partida. Ok, então... Como é que saí daqui? Ah, estupidez. Derp. Ai ai. Por pouco. Quer alguma coisa? Oh, oh. Agora é que as coisas vão começar a apertar. Estamos oficialmente fora da área de testes. Bem, já vi que isto aqui está em condições. Isto, cá para mim, já está abandonado há uns bons anos. O que é que eles as fazem? Um bocado creepy. Tô na verdade sem olhos. Ai o que é que eles as fazem? Ok. Não vou precisar disto. Ah esta esta trancada Sentir? Como é que te sentes? As engrenagens? Vamos a pôr aqui mais atras Sem insistir Não vais mandar-me com o ácido? Pois, exato O que é aqui? Ok, é seguro Está o caos Esta abre-se? Não queres deixar entrar? Está aqui uma sala Talvez dê E é para aqui? A saída é para ali? Ah, espera lá, então quero ver o que estava na outra sala Os saltinhos, acho que ela vai mais rápido Se for a saltar Oh Acabou-se aquelas salinhas nas salas de testes? Era aqui Uma cadeira Uh, só este peço Agora até que lado? Ok, o que é que há por aqui? Ah ok, a porta só dava para abrir por dentro Está bem Este é que lado é engraçado Bem, ok Uh Um rato Um rato também é fixe Por aqui os ratinhos juntinhos Eeeh Os mal vocês fiquem aí, hein? Ah, olha que perigoso Ok Uh, sala de conferências Governo, experiências Ok, não estou propriamente interessado O que quer que seja não é bom Vamos lá para a saída Aqui, espadões Uh, onde é que estou? Ah, era para ali Ah, era para ali Então é só Momentum O que você está fazendo? Você não está fugindo, você sabe Você não está mesmo indo ao certo caminho Olá, alguém está lá? Não Sério, claro, a psicologia inversa Come on Mola uma mentira Uh Espera ali Esta pessoa que escreve estas mensagens Ah, terá fugido então, não é? Se calhar foi alguém que fugiu mesmo Para chegar até aqui Não é de com um bloco em cima Uh, uiii Ok Uh, onde é que estamos aí? Ops, what? Não sei que estou a controlar isto Ok, o teste está terminado agora Você ganhou? Vamos para a recuperação Para a sua bebida Não Foi um teste divertido E estamos todos nos impressionados Com o que você ganhou O teste está terminado O teste está terminado Vem volta Ah! Descobre-se os agulados. Esta era a Câmara Impossível. E aqui vinham os cubos. Pois, exatamente. Os tubos. E agora? Pois, porque quando estávamos aqui só tínhamos um portal. Não era o azul. É para aqui? Oh jeez. Buracos de elevadores e aquelas coisas... Acontece-me. Eu disse-lhes esperar por você. Mas eles cortaram-lhe em qualquer lugar. Ainda não se esqueçam. Não se esqueçam. O que? A preocupação é... Ah bem. Pronto, cortaram o bolo. Está tudo estragado já. Já cortaram o bolo. Ah! Ok. Vamos aqui na zona mais industrial. Mas continuamos no próximo vídeo. Vou parar por aqui. Desde já. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que estejam a gostar. E fiquem bem.